Olá, seja bem-vindo ao canal Brônes e Drônes. Hoje o nosso passeio é pelo bairro Jardim Botânico. Em seus primórdios, o bairro era chamado de Capanema. Na língua tupi, significa mato ruim. Essa denominação era uma homenagem ao antigo dono de grande parte da área pertencente ao bairro. Pois ainda no século XIX, a região pertencia a Guilherme Cheiri, figura histórica da política brasileira, conhecido como Barão de Capanema. Respeitado cientista e amante da natureza, o Barão cultivava em sua chácara um belíssimo horto com pomares e plantas exóticas. Considerado na época da visita do imperador Dom Pedro II a Curitiba em 1880, como um dos melhores que o império possuía. A mudança de nome para Jardim Botânico foi decidida em um plebiscito popular ocorrido em 1992, fazendo referência ao Parque Jardim Botânico de Curitiba, que estamos vendo agora nas imagens, no qual também já temos um vídeo aqui no canal contando a sua história. O link está na descrição e nos cards acima. Confira! Em 1947, foi construído para a Copa do Mundo de 1950, o estádio do rival Brito e Silva, no qual podemos ver ao fundo da imagem. Por causa da antiga denominação do bairro, o estádio, à época Casa do Clube Atlético Ferroviário, atual Paraná Clube, ficou também conhecido como Vila Capanema. A área total do bairro corresponde a 0,64% do território de Curitiba e faz divisa com os bairros Cristo Rei, Prado Velho, Rebouças, Centro, Capão da Embuia e Jardim das Américas. Esses três últimos já temos vídeos aqui no canal também. Confira! O que está achando? Comente aí embaixo e, claro, deixe o seu like para apoiar o canal. Agora estamos sobrevoando a Rua do Ferroviário de Curitiba, que em breve irá aparecer com um vídeo próprio aqui no canal. Uma das principais avenidas do bairro é a Avenida Presidente Afonso Camargo, no qual estamos acompanhando agora. E o Viaduto Capanema. É novo por aqui? Já se inscreva no botão vermelho e ative o sininho. Assim você será sempre lembrado pelo YouTube dos nossos vídeos semanais. Agora deixo outras duas sugestões de vídeos para vocês. À direita a história do Parque Jardim Botânico e à esquerda um passeio de drone pelo centro de Curitiba. Confira! Até mais!